Ministro, como que funciona o Programa de Proteção ao Emprego? O Programa de Proteção ao Emprego tem como objetivo manter o emprego, evitar demissões. Como é que ele funciona? Uma empresa que está num setor econômico, que está tendo dificuldades de produção ou de vendas, ela poderá, desde que acordado com os trabalhadores, com o sindicato, reduzir em até 30% a jornada de trabalho e em até 30% o salário. Qual é a novidade? O governo vai complementar metade do salário reduzido do trabalhador, de tal forma que os trabalhadores vão receber 85% do seu salário. Esta é a base deste programa. Durante o período de adesão da empresa e dos sindicatos ao acordo, não poderá haver demissões. Dou um exemplo, seis meses de acordo coletivo, não poderá haver demissões nesses seis meses. E mais, pela lei que nós estamos enviando, a empresa será obrigada a manter esse empregado, este trabalhador, essa trabalhadora, por até um terço a mais do que o período do acordo. Voltando ao exemplo, seis meses no programa, dois meses de garantia de emprego para a lei dos seis meses. Mas existem condições para a empresa aderir ao programa de proteção ao emprego. Quais são essas condições? Primeiro, a ideia é proteger as empresas que estão em setores da atividade econômica, que passam por uma situação de crise, basicamente redução de produção e redução de vendas. A partir daí, o grande critério é a negociação com os trabalhadores. O critério fundamental é que haja uma adesão dos trabalhadores através de um acordo coletivo específico. Empresa e sindicato negociam as condições desse acordo e enviam este acordo para o governo. Agora, as empresas também têm de comprovar que elas estão passando por uma dificuldade econômica financeira em decorrência de reflexo da crise econômica internacional. Quais vão ser os critérios que vão comprovar que essa empresa está passando por essa situação? Redução de produção e redução de vendas, a partir de um desempenho do setor reduzido também. É evidente que o programa não vai premiar a deficiência empresarial, mas ele vai reconhecer isso ao caráter positivo, que um setor econômico foi atingido por uma situação de crise que queremos temporária e, portanto, nós vamos permitir que essas empresas possam aderir a este programa. Qual é o objetivo do programa, conforme eu fiz referência? E por que nós achamos que ele é tão positivo? E por que ele é ganho a ganho? Primeiro, os empregos estão mantidos numa situação de crise momentânea. Segundo, as empresas podem preservar um trabalhador qualificado e rapidamente retomar o seu nível de produção na medida em que a economia volte a crescer. E terceiro, interessa ao governo preservar o nível de emprego e todas as contribuições previdenciárias, inclusive do fundo de garantia, serão mantidas. O trabalhador mantém os seus direitos trabalhistas, a sua contribuição previdenciária e o seu fundo de garantia. Para os empresários, também existem vantagens. Ele tem momentaneamente uma redução do custo da folha de pagamentos, o que é muito importante. Isto permite, portanto, uma melhor condição que a empresa possa ultrapassar uma situação de dificuldade econômica financeira. Esta redução, portanto, reduz o custo, permite com que ele mantenha os seus trabalhadores e se prepare e se planeje para ocupar novos mercados ou para retomar a produção rapidamente quando retomar a economia, o crescimento da economia. Agora, nessa compensação salarial, que pode chegar a metade desse valor do salário ou limite de R$ 900,84, o governo vai utilizar recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É mais vantajoso para o governo federal do que arcar com demissões e ter que ativar o seguro-desemprego? Veja bem, importa ao governo federal o nível de emprego da sociedade, quer dizer, o governo trabalha muito para preservar os empregos e preservar a renda do trabalhador. O Brasil passa por uma situação de crise, de transição momentânea, de curto prazo. Nós estamos trabalhando para que já em 2016 o país volte a crescer. Do ponto de vista fiscal, é mais vantajoso o programa de proteção do emprego. Por quê? Porque investir na manutenção do emprego é mais inteligente do que financiar o desemprego. Quando financiamos a manutenção de emprego, os recolhimentos previdenciários são mantidos e, portanto, sai sim, é mais barato para o governo um programa dessa natureza. Agora, eu queria só voltar a um ponto. Um comitê interministerial vai ter o prazo de 15 dias para definir esses indicadores que vão mostrar que as empresas estão em dificuldades financeiras? Essa é a ideia? Sim. No mesmo momento que a presidenta Edilma assinou a medida provisória, ela já assinou um decreto que regulamenta a operacionalização do programa. Em 15 dias, o comitê ministerial responsável por esse programa irá definir todos os indicadores para que as empresas possam entrar no programa. Basicamente, queda de produção e queda de vendas. Nós estamos preparados para rapidamente rodar este programa. A última pergunta, ministro. Como é que vai ser a adesão? Qual é o prazo que as empresas têm? Quanto tempo elas podem ficar no programa? O programa estabelece que até o final deste ano, até dezembro deste ano, as empresas de todos os setores da economia podem buscar adesão ao programa. De tal forma que a vigência de 12 meses, portanto, durante todo o ano de 16, o programa irá rodar. Durante esse período, nós vamos avaliar a necessidade de continuação ou não do programa. O que nós acreditamos é que já em 2016, nós teremos uma forte recuperação do nível de emprego do país.